Quem é homem de bem O dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Quem é homem de bem Não trai o amor que ele quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Não cai se um dia ele cai Ele cai Ele cai Ele cai Música Espere um pouco meu amor, deixe outro amor chegar Se a saudade vem correndo, é só para se mostrar Sempre há tempo para amar, quando um bem você achar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar Música 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 Música